Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Que eu vi no canal de um gringo, porém ele não explica e eu estou tentando desvendar. Outra coisa que eu queria pedir é desculpa para vocês, certo? Por não ter feito nenhum vídeo na segunda e esse vídeo... Aliás, fiz um vídeo na segunda que já estava gravado e na terça-feira, dia 31, estou fazendo apenas um vídeo também. Porque a internet está muito, mas muito ruim, vocês não tem noção. O que você vai precisar? Você vai precisar estar no modo online, como vocês estão vendo aqui, estou no modo online em uma sala pública. Ou uma sessão apenas por convívio, aliás, sessão privada para amigo. Certo? E aí você vai ter que ter um amigo também e esse amigo seu vai ter que colocar o carro nesta vaga no modo offline. Você está vendo um bobão aqui rodeando o chorão, com uma achada na mão, parecendo um retardado. E seu amigo vai ter que colocar o carro nesta vaga aqui, basicamente. Só que ele vai estar no modo offline. Uma vez que você entrar no serviço, você vai fazer o quê? Start, GT Online, Serviços, Jogar nos Serviços, Criados pela Rockstar, certo? E vai vir aqui em Missões. Pode ser qualquer das missões. Então vamos nessa aqui interceptando, certo? O que você vai fazer, galera? Você vai esperar entrar aqui. Você pode muito bem estar em uma party e pedir para que seu amigo dê join na party. Ou você simplesmente confirma todas as definições aqui, que nem eu estou aqui. Eu vou entrar sozinho. O chorão vai ficar lá na sala, certo? E eu vou convidar o terceiro amigo, o segundo amigo, que seria para o Glitch. O chorão está aqui apenas na sala, porque ele tentou me ajudar o dia inteiro e minha conexão não estava casando com a dele. Então eu tive um problema. O que você vai fazer agora? Apertar Start. Vai vir aqui em Amigos, certo? E você vai chamar, no caso aqui, o Felipe. Enviar convite de jogo. Felipe, você está me ouvindo? Então você não faça nada ainda, que eu vou explicar qual que é o macete. Envie o convite de jogo. Como vocês estão vendo, o convite foi enviado para o Felipe. Uma vez que o Felipe entrar no convite de jogo, vai dar aquela tela preta dizendo para ele que se ele for ao GTA Online, simplesmente ele vai perder todos os processos, os progressos não salvos, beleza? Aí ele vai fazer o que? Vai apertar o botão PS, vai vir aqui em Configurações, vai vir aqui em Rede. E nessa opção aqui, Conectar-se à Internet, ele vai apertar umas 10 vezes seguidas. Para conectar, desconectar, conectar, desconectar, conectar, desconectar, até que ele, após a tela preta, ele faz isso. E simplesmente vai aparecer que ele entrou aqui na sua tela e simplesmente vai aparecer o carro ali na vaga onde eu mostrei para vocês. Então, Felipe, você pode fazer o procedimento aí, cara. Olha lá. Como vocês viram aqui, acabou dando o carro que ele me passou aqui e já chegou. Eu aperto o triângulo para entrar. Enquanto não aparecer em cima do minimapa ali que o Felipe saiu, eu não vou conseguir entrar no carro. Daqui a pouco vai dar que ele saiu, que ele acabou saindo do serviço. Então, vamos aguardar um pouquinho. Olha lá. O Felipe saiu, o carro entrou aqui. Como vocês veem, é o carro do Michael, certo? Ele me passou. E aí, galera, dependendo do amigo que tiver o jogo aí, você simplesmente, supondo, você faz o esquema dele ter jogado bastante aí o modo offline, ele consegue simplesmente mandar para você um carro que vale muito dinheiro e você pode ficar fazendo isso aí várias e várias vezes. Então, eu vou guardar aqui o meu carro na garagem e já volto com vocês e é nóis. Beleza aqui, galera, já estamos chegando aqui na garagem a qual eu quero armazenar este carro, certo? É nesta garagem aqui. Eu vou simplesmente entrar com o mesmo aqui. Lembrando que o meu não pega o meu carro de exemplo, tá? Porque o amigo que me ajudou, quem ia me ajudar era o Chorão. O Chorão estava com o carro tunado no máximo, tá ligado? Arregaçando de Tully. Porém, porque ele já tinha feito bastante coisa da campanha. Aí, eu não consegui fazer com ele, porque a minha internet está muito ruim e a internet do Chorão também não é lá aquelas coisas. Aí, simplesmente, acabou dando esse pau aí. Eu acabei pegando esse carro aí do Felipe. Então, queria agradecer ao Chorão por ter tentado o dia inteiro comigo na paciência que ele teve. E também o Felipe, que acabou me ajudando no Bleach. Aí, você fez isso, o que você vai fazer? Você aperta quadrado, sai da garagem aqui, ó. Sai da... Chama o celular, aperta quadrado e simplesmente você vai sair do jogo. Lembrando que eu acho que esse glitch só funciona pra nova geração, tá? Eu já vi o cara fazendo no Xbox One e no PS4. Pra velha geração, infelizmente, eu não conheço o glitch. Não tem como eu fazer. Então, e também não tem nem como eu testar hoje, porque, meu, tá uma droga a minha conexão. Então, eu vou esperar voltar aqui pra sessão e já volto com vocês. Voltamos aqui, galera. E aí, simplesmente, como vocês podem ver, vamos entrar aqui na garagem e vamos ver se o glitch deu certo, certo. O nosso carrinho estará aqui dentro, galera. Olha lá, como vocês podem ver, está aqui o Obermatch Oracle, certo. Se ele tivesse tunadaço, velho, ele valeria muita grana, muita grana. Mas, como o timing dele é simples, então, não vai estar valendo muita coisa pra que a gente possa vender aí. Então, é isso. Gostou? Deixa aquele like favorito pra ajudar na avaliação, na divulgação. Se caso você não é inscrito no canal, gostou do que viu, simplesmente, se inscreva pra estar acompanhando mais mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas na descrição. Não esquece de adicioná-las, pra que você não possa perder nenhum conteúdo. Também as pages de GTA com a FOSPART. Eu vou testar aqui um glitch pra tentar colocar carros especiais na garagem. Caso funcionar, eu volto com vocês aí. E aí vai ser xuxé, xuxu, molecada. É meu, meu. A minha conexão não está ajudando. Mas, mesmo assim, eu vou acabar tentando aqui. Valeu, galera. Deja-me. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bunas gostosas e gordas. E... Fui! Tchau, tchau.